Escuta! 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 Fala galera do YouTube, Otis Robson está falando contigo. Gente, Otis Robson agora? Gente, vamos falar agora o caso seríssimo aqui hoje. Sobre o Juan, né? Gente, hoje é um bem dia para vocês. Hoje o Zabu está com febre hoje, né? O Zabu acabou de me ligar aqui no Zap, né? O Zabu está com febre hoje, tá gente? Tadinho do Zabu. Já mandei as piscinhas dar o remédio lá para ele. Chega o remédio que foi passar o vídeo por Juan lá. Vou dar o remédio para ele e vai dormir mais tarde. 3 horas da... Aí 12 e pouca da tarde ele vai dormir. E aí você vai dar o remédio para ele. Enquanto ele está coisando lá com o Juan. Gente, bem-vindos ao canal. Agora eu vou conversar com o Juan agora, tá? Conversar com o Juan sobre o mau comportamento dele. Conversar com ele mesmo. Juan, por favor, Juan. Mude esse teu comportamento, viu? Mude teu comportamento. Seja feliz, ouviu? Não seja mal. Seja feliz. E o teu comportamento é respeitar os outros, viu? Respeitar os outros, viu, Juan? Juan Carlos. Então, Juan, você é um menino muito inteligente com essas coisas? Não pode ser assim, não. Ficar agrandando os desenhos, os desenhos que passam na TV. Gravando o nome dos desenhos, personagem para o editor e ficando uma criada consciente. Pode não. Tem que ficar alegre, né? Não ser ignorante com as pessoas, né? Tem que ser esperto. Não é de se tratar assim, tipo assim, não. Pode não, viu, Juan? Essa é a mensagem para você, viu? Tá bom, Juan? Você ouve. Precisa ficar bem atento. Estou te dando regra. Não espirte o pescoço pessoal mais e mais. Não fique mais ignorante com ninguém na sua casa. Porque todo mundo te faz bem aí. Cuida de você e te faz melhor aí. Então, comportamento, oito minutos para você, viu? Comportamento geral. Não quero ver você proibido nas coisas aqui. Eu quero ver que essa mora chegue. E você tem que ficar comportado. Porque você é um menino muito obediente. Então, o Matt me ligou aqui, dizendo que você destratou a Cynthia ontem. E eu não gostei. Eu estava fora de casa. E o Matt me passou mensagem agora há pouco. Viu? Não pode fazer isso. Tem que ser obediente. Tá bom, Juan? Então, o seu profimento que você gosta, né? É de pintar. Você gosta de desenhar. Mas tem que ter a paciência que vai chegar. Viu? Seu dia. Tá bom, Juan? Uma única explicação que eu estou te dando pra você. Respeite todo mundo. Viu? Não se preocupe com as aulas. Não se preocupe. Que suas aulas estão longe. Dia 3 de agosto hoje. 3. Já tem bocado de dia pra você ficar de férias. Então, para de reclamar aí das vidas aí. Tá? Fique de férias. Seja um menino feliz. Não seja um menino do mal. Seja um menino muito feliz. Como o Otis quer ver você ser. Viu? Então. Comportamento. Mande o Juan ouvir pro fã de ouvido. Viu, mate? Então. Comportamento pra você. Não exulgue. Não agatareie ninguém aí. Porque ninguém tá te fazendo mal. Simplesmente eu tenho que dizer com você. Respeite, casa. O maior respeito é disso. Né? O respeito é pra você. Se educar. Na ética. Se trairá mais. Porque a sua professora Sônia. Não vai evitar de te ajudar mais. Ela não vai mais te ajudar. Você vai fazer só as duas provas. E as provas o professor vai te ajudar lá. Você vai se virar sozinho nas tarefas. Sem ser as provas. Nas tarefas no caderno. No livro. Sozinho. O que tiver de copiar. Anota na agenda. Anota na agenda lá. Vira a tarefa. Não deixe de fazer as tarefas. Viu? Olhe pra ver se não tem tarefa. Marque o professor. Marque o horário lá. Pra fazer as suas tarefas. E faz tudo direitinho. Pra novembro. Que ela chegar aqui em finalzinho de novembro. Ela não dará com você. A Sônia. Viu? Então é melhor seguir seu reto bom, rapaz. Tá bom? Vê a tarefa direitinho. Faz as tarefas. Tá bom? Copia na agenda. Se tiver ainda faltando nenhuma tarefa. Qualquer coisa. O mate. O puro. O izaburro. Um desses três te ajuda. Até o xerife. Um desses quatro vai te ajudar. Tá? Se faltar alguma tarefa. Ou a Raquel. Tu pede ajuda pra tua irmã, Raquel. Uma dessas vai te ajudar. Então tu fica esperto. Viu? Fica esperto. Tá bom? Não quero ver mais essa coisa aqui mais no meu canal. Tá bom, Juan? Você mesmo, viu? Você é um menino muito inteligente. Te amo muito. Nós te chamamos muito, viu? Você é um menino do bem. E Jesus te ama. Viu? Não precisa ficar mais assim. Viu? Não precisa. Porque o comportamento vai ser com todo mundo. Não te arrependa. E te arrependa no dia que você tá. Que a Sônia vai viajar. Vai passar agosto. Setembro e outubro. Novembro. Finalzinho de novembro ela tá aí com você. Ouviu? Então é melhor você se separar, meu irmão. Te prepara. Se vira sozinho. E faz sua história falar. Sem a ajuda dela. Te orienta que você dá conta. Viu? Você que dá conta. De todo mundo lá. Se não quiser, pede ajuda pro professor. Te orientar. Na matéria. Tá? Seja um menino educado. Não desrespeite a cintia mais. Tá bom? Não desrespeite. Porque ela vai comprar a mora pra você. E a mora vai chegar. 50 centímetros. Um tamanho muito grande da mora. Ela é muito grande se for fazer respeito com ela, rapaz. Oh, tem a dó, né? Se comporta, respeita. Eu vou parar o vídeo aqui. Oito minutos. Respeita. Vê se tem alguém lá. Te ajude. Um professor. Te ajude lá nas tarefas. Pra você fazer sozinho. Tá bom? Tá bom? Gente, eu comecei com o Juan aqui. O Juan aqui é meu amigal, né? Meu primo, o Juan. Então, gente. Esse vídeo tá indo por aqui. Se tiver gostado desse vídeo, deixa o like se eu gostei. Vale a mais. Se inscreva no canal. Então, seu Juan. Comportamento. Mude esse assunto, viu? Mude a tua vida. Viu? Então tá. É... Muitas nos métodos já. Pra gente se referir. E referimento dos outros. Escuta aí. Então tá. Aquele beijo, aquele abraço e fui.